Hoje vou mostrar-te uma versão diferente de uma das minhas sobremesas de eleição, o Cheesecake. Fica a saber alguns truques que eu descobri para tornar este doce um prazer mais salável. Para demolhar rapidamente os cajus, basta deitares a água a ferver e deixá-los destapados por uma hora. Para veres mais receitas, subscreve o canal do Youtube da Cocinha Verde.